Olá pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações. Hoje nós vamos conversar com o doutor Igor, porque parece, parece que existe uma irregularidade no concurso do CFO. Isso está pegando nas redes policiais, diversos policiais, diversos civis, encaminhando mensagem para mim, encaminhando mensagem para o Igor, e o Igor é o advogado nosso, e ele vai esclarecer tudo o que está acontecendo e vai falar se é possível recurso, não é possível recurso, a prova vai ser cancelada, não vai ser cancelada, e as responsabilidades do contratante, que acaba caindo sobre a Polícia Municipal do Doutor Igor. Obrigado mais uma vez por responder as dúvidas dos nossos internautas. Olá, Aronjo, estamos aqui sempre tentando ajudar o pessoal, muito bom estar aqui no canal, esclarecendo as dúvidas e mostrando o que acontece, qual é a realidade que acontece nos concursos no Brasil todo, especialmente os de polícia, que a gente sabe que tem muito problema mesmo, especialmente as bancas que mais dá problema, a Unesp e essas outras que realmente estão ali, a OCP, que de fato não tem esse cuidado todo que é necessário para um concurso desse. A gente sabe que o concurso do CFO é um concurso muito importante, um dos mais importantes para a polícia, e acaba que tem essa falta de cuidado com algumas situações que são detalhes, né? São detalhes que acabam que fazem a diferença no final, e a gente vai tratar nesse vídeo aqui sobre um que aconteceu recentemente no CFO. Pode abrir as honras aí, ó. Legal, eu tenho recebido os e-mails sobre uma possível possibilicitude no concurso que uma escola ou uma sala teria utilizado de protetores auriculares. Essa informação está circulando em diversos grupos policiais. O que a gente tem de concreto nesse caso, doutor Igor? Vamos lá, o que aconteceu? A gente recebeu diversos relatos aqui de candidatos, tanto os que já são militares quanto os que já são civis, perguntando se teria algum problema, teria alguma ilegalidade no fato de a VUNESP ter fornecido protetores auriculares para algumas escolas em específico. Então, quem se inscreveu para fazer o concurso em uma determinada localidade recebeu o protetor auricular e em outras localidades não recebeu. Por qual foi a justificativa da VUNESP? Segundo a VUNESP, pelo menos as línguas por trás dos panos, disse que ter uma escola estava tendo muito barulho, que não estava tendo a capacidade de fazer uma prova de forma adequada e entregou os protetores auriculares. Qual que é o problema disso aí? Primeiro, o edital do Sertãi proibia o uso de protetor auricular. Então, se você for ler o edital, até separei aqui o item do edital, ele falava que tudo que você... Colocar também nessa embalagem, naquele lacre, os eventuais pertences pessoais. Bonés, gorros, similares, relógio e protetor auricular. Qual que é a razão de ser dessa norma aqui, do edital? É você garantir que nenhum candidato está ali com escuta dentro da orelha, não está com nenhum equipamento eletrônico ali escondido para ele ter acesso a informações privilegiadas na hora de responder as questões da prova. E tem um ponto bem grave também, que a proteção auricular é a causa que ela tampa a orelha. O fiscal não consegue nem ver se você está com alguma coisa dentro da orelha, não está com alguma coisa dentro da orelha. Então, fica a situação de que coloca o certame em risco. Do nada, a VUNESP simplesmente entregou proetores auriculares, que estavam ao contrário ao edital, e nem foi para todo mundo, foi só para algumas pessoas em específico. Então, acabou que causa uma aparente incerteza nesse certame. A legitimidade começa a ser questionada. Foi legítimo, não foi legítimo? Por que aconteceu isso? Será que tiveram pessoas que aproveitaram a chance para colar? Pessoas que estavam ali... Às vezes entregaram para a turma de alguém que era privilegiado. Não tem como saber. Às vezes estavam tentando privilegiar alguém daquela turma. Ah, bota a escuta na orelha que a gente entrega o protetor auricular. Não tem como saber. E é por isso que não pode ter esse tipo de coisa nesses certames para não colocar em dúvida, não colocar em cheque a sua legitimidade. Porque essas dúvidas vão existir para sempre agora. Agora, ninguém sabe se tinha uma pessoa com escuta ou não porque estava com a orelha tampada. Eu só vou levantar uma hipótese. Quando a prova foi realizada em diversas cidades do estado de São Paulo, pode ser que numa dessas escolas, num desses locais, também tivesse uma igreja, um culto, uma festa, alguma coisa com barulho. E ali não foi entregue o protetor auricular. Isso fere a isonomia, porque uns foram privilegiados e outros não. Então, essa linha de raciocínio é pelo menos razoável? Com toda certeza, Rogério. O que é o princípio da isonomia? Isonomia é você tratar todo mundo da mesma forma. Você não pode privilegiar ninguém e nem prejudicar alguém em específico. Tanto é que o concurso público das regras basilares é justamente a isonomia de tratamento com todos os candidatos. E é muito comum a gente ver que nesses concursos, que são grandes, espalhados por várias cidades, tenham uma possível quebra de isonomia, porque a banca não se organiza, não tem nenhuma indicação clara do que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Os fiscais de provas são despreparados para essas situações? Está tendo barulho numa escola, numa igreja do lado? O que você vai fazer? Você vai entregar um protetor auricular que o edital proíbe? Acho que não é a melhor saída. O que a FUNES tem que fazer? Estudar, ver se aquelas escolas estão aptas a receber esse pessoal e aí sim, colocar o concurso ou não nesse localidade. A FUNES, muito provavelmente, teria como saber se teria uma manifestação, uma missa do lado da escola para causar esse prejuízo todo para os candidatos e trocaria de lugar. Mas, de toda forma, quando a gente fala de isonomia, se tiver uma outra pessoa, outras pessoas que fizeram, outros candidatos, que fizeram o concurso do lado de um lugar barulhento e não teve acesso ao protetor auricular, essa pessoa foi prejudicada. Porque a pessoa que fez em silêncio, sem problema, a pessoa que fez com barulho, com protetor auricular, menos pior. E agora a pessoa que não tem nada a ver, que seguiu o edital certinho, se lascou. Porque fez a prova com barulho e sem protetor auricular. Então, a FUNES acaba que criou ali do nada, sem ninguém esperar, sem ninguém pedir, uma grande diferenciação de tratamento entre os candidatos. Então, todo mundo que tiver uma desculpa boa para falar, olha, a prova que eu fiz estava em um lugar muito barulhento. Junta ali o pessoal que estava na sua turma, junta ali as testemunhas e faz uma reclamação formal para a FUNES, falando, olha, todo mundo aqui fez a prova com barulhão e não teve acesso a nada, vocês não fizeram nada. Ficava todo mundo aqui com cara de tacho, falando que tinha que fazer a si mesmo o concurso, não ia ter nenhum protetor auricular. Então, causa essa quebra de zoonobia que prejudica também a validade do certame. Eu só queria levar aqui para o nosso público, aliás, se você está nos assistindo, não é inscrito no canal, desce aí, se inscreva, ativa o sininho. A gente sempre está trazendo direitos para os policiais, direitos para os concurseiros. O doutor Igor é advogado especializado em direito policial, em direito dos concurseiros. Ele está esclarecendo algumas dúvidas. Eu só queria trazer um pouco de informação, aqui no canal, que eu já fiz concursos públicos. Eu vou citar dois casos que parecem engraçados, parecem engraçados, mas para você entender como a gente precisa tratar todo mundo igual. Eu fui fazer a prova de delegado no Rio de Janeiro há algum tempo, quer dizer, há bastante tempo, e eu estava fazendo uma faculdade que tinha ar-condicionado. Do nada, tipo, 5, 10 minutos, a prova até começar, bem suado, a gente tem que desligar o ar, porque existe uma outra faculdade que não tem ar-condicionado. Então, direito de zoonobia para todos. Isso aconteceu eu fazendo prova de delegado. Numa outra circunstância, eu fui fazer a prova do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e a prova era tarde, igual do 7.0, que foi domingo, e são relatos verdadeiros. Eu acho que é legal no nosso canal, porque a gente traz relatos, não só teoria. E eu estava fazendo a prova do Tribunal de Contas, depois de uma hora, uma hora e meia, assim, naquele silêncio, o pessoal estava super concentrado, você ouviu pamonha, 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 a sala começou a rir, né? Mas aí a prova transcorreu, transcorreu. Então, quando a gente agora, trazendo para o fato em concreto, que uma escola ou uma sala, a VUNESP vai contra o seu próprio edital e beneficia um, dois, trinta, sem alunos, sem candidatos, isso não parece igual. Mas eu queria perguntar, doutor Igor, não é a primeira vez esse ano que a VUNESP parece cometer algum erro na prova para oficial. Parece que no sexto da PM houve três provas, né? Já tinha esse erro. E na última prova, a VUNESP, a Polícia Militar, levou ao público que teria um policial em cada unidade para sanar dúvidas do contratado que é a VUNESP. Parece que não houve isso nesse concurso, né, doutor Igor? Certamente a VUNESP está ali pecando um pouquinho com as suas organizações de concurso. Tanto é que já tem aqui um, está pintando um cenário aqui que estão trocando a VUNESP por outras bancas. O concurso da PMESP 2024 já está sendo feito por outra banca, não é mais a VUNESP. Então, já começa aqui a ter uma certa repulsa por parte da própria administração, né, de tanta reclamação que está tendo. a VUNESP está ali, acaba que começa a perder o espaço, vai ter problemas ali para explicar tudo isso também, vai via mídia, está vindo a mídia aqui nesse vídeo e em outros também, que está todo mundo comentando nos grupos sobre essa questão dos produtores auriculares. E fica uma situação bem estranha. O que você falou da isonomia, com toda certeza, tem que ser observado, né? Claro que tem coisas que fogem do poder da banca, de passar uma pessoa vendendo pamonho. Isso aí acontece, paciência. Mas o fato de a banca entregar o protetor auricular para umas pessoas e não entregar para outras, aí que está a estranheza. É aí que mora o problema. O problema não é ter um barulho aqui, numa escola, na outra também teve um pouquinho. Tudo dentro da razoabilidade. Agora, quando a VUNESP toma uma ação, toma uma atitude e quebra a isonomia conscientemente, ela falou, estou quebrando a isonomia, está aqui o protetor auricular. Aí tem um grande problema, começa a questionar, começa a subir um monte de questionamento do pessoal ah, tem pessoas beneficiadas naquela escola que recebeu, todo mundo que recebeu o protetor auricular. Estão querendo que essas pessoas tenham mais benefício. Então surgem esses questionamentos, que ninguém sabe se é verdade, mas infelizmente acaba colocando todo o certame em cheque. Eu vou só agregar um pouquinho de informação. O pessoal do canal sabe que eu tenho informação também em psicologia. Eu passei no Barro Branco, o pessoal sabe, não preciso falar. E também tem informação em psicologia. Eu só queria levar essa informação. Se você aumenta a qualidade focal de um candidato, ele vai melhor do que o outro que não tem foco. Estímulos externos atrapalham demais o foco e a concentração. Quando você coloca o protetor auricular, você dá vantagens para um outro candidato em relação a quem não tem. É um exemplo. Eu vou jogar num gramado que esteja molhado. Se for chuteira, um solado de borracha, cravo rebaixado, vai escorregar. Se for cravo de alumínio, vai fixar. É mais ou menos isso, numa comparação muito simplória do que aconteceu. Se alguém, principalmente os oficiais da Polícia Militar de São Paulo, não estiverem gostando do que está incomodando essa fala do doutor Ibre, a minha fala, o canal está aberto para o pronunciamento, não só dos contratantes, dos oficiais da Polícia Militar, como também da VUNESP. É isso, doutor Ibre? Vamos deixar o canal aberto para eles para pôr também as razões. Pode ser? Com certeza. Está aberto aqui. O pessoal quiser, da VUNESP, da Polícia, quiser se manifestar, comentar o que aconteceu, explicar direitinho por que foi dado o protetor auricular para uns e não para outros. Acho que é uma excelente oportunidade até para a gente fortalecer aqui o diálogo, conseguir chegar num senso comum, entender o que aconteceu e por que foi entregue esse tipo de material. E aquilo que você falou, escorregar no campo ou estar ali fixado. Até porque a gente sabe que prova de concurso não está medindo só conhecimento. O concurseiro tem que se preparar para situações adversas. barulho, tem que ter estudo, concentração. Faz parte do seu estudo. Estudar concentração, foco, ter ali, fazer muito simulado, aquele cenário desgastante, ficar sentado ali várias horas escrevendo numa redação, escrevendo ali, respondendo questões difíceis. Então, acaba que quando você dá esse protetor, você também está beneficiando esse lado que você falou, mais psicológico também. Muito mais do que técnico, de saber se a resposta é A, B, C, D, e sim de preparação psicológica para fazer um certame com tudo que você tem. É, eu quis trazer isso aqui no canal justamente para vocês entenderem a gravidade. Talvez quem não seja psicólogo, não tenha conhecimento, não seja pedagogo, não tenha a vivência do como isso é prejudicial para quem não teve acesso a esse equipamento. Porque, se fosse permitido, o edital não teria proibido o uso de protetor auricular. Óbvio que você aumenta muito o foco do candidato, mas muito o foco, porque você passa a não ter os estímulos externos atrapalhando na concentração. Doutor Igor, o que o candidato que se sentiu prejudicado nessa prova do CFO pode fazer administrativamente agora? Terminando esse vídeo, o que ele pode falar? Boa. A primeira coisa que você tem que fazer é mandar o e-mail para a Unesco para cobrar explicações. Isso aqui tem que ser feito em massa, todo mundo tem que mandar e-mail para a Unesco, cobrando explicações, mas marcar no Instagram, marcar nas redes sociais, pedir um esclarecimento de por que foi dado esse protetor auricular para algumas pessoas e outras não. Até porque, isso e outras, se você se sentiu prejudicado, se você fez uma prova numa escola barulhenta, num local barulhento, também entra lá, manda mensagem, junta com as pessoas que fizeram com você, coloca ali isso em evidência, porque acaba que você foi prejudicado, as pessoas estão sendo prejudicadas. e no final das contas, a gente sabe que qualquer pontinho aqui faz a diferença. Qualquer ponto aqui, uma questão que você acerta mais por causa da concentração extra, você sobe ali, 20, 30 posições, no final das contas, são 200 vagas, 200 aprovadas, uma questão, quem está no final ali, quem está um pouquinho depois, está tudo empatado. Então, você tira um pouquinho a mais, já subiu, uma galera está dentro das vagas. Então, esse é o ponto importante, é você não deixar passar essa funéria de agora e outra, tem que ser agora, tem que ser imediato, não é para ficar esperando, ah, vou esperar, ver o que eles decidem, manda logo, porque se você mandar, você já se documenta, você já entendeu, tentei resolver com a FUNESP, e ela não resolveu. A polícia militar, a gente não pode fugir do modelo de licitação, a polícia contratou por dispensa de licitação, eu não li, é um detalhe, mas deve ser dispensa de licitação, e aí você tem o responsável, a comissão, que tem o presidente, que é o oficial, a polícia militar tem responsabilidade sobre o contratante, sobre a FUNESP, ou a polícia militar pode passar, ah, isso é problema da FUNESP, não é problema meu, contratante. Há alguma falha na contratação e no acompanhamento da execução desse contrato, a execução principal não é fazer a prova, ou simplesmente reservar alugar uma escola. A parte mais importante desse contrato é a execução, é durante a prova. Cabe responsabilidade, cabe análise da polícia militar, ou eles estão tranquilão? Com certeza cabe responsabilidade, até porque, como funciona a contratação de bancas de concurso hoje? Quem tem que fazer qualquer concurso público é o próprio órgão que está interessado em contratar novos servidores. E aqui, a gente sabe que isso dá muito trabalho, é uma coisa muito específica. Então, o que os órgãos fazem? Eles contratam, eles delegam, na verdade, para as empresas privadas, no caso a FUNESP, para fazer esse tipo de bancas, bancas especializadas. Sebrace, FUNESP, IAES, OCP, todas essas agem em delegação. E o que é delegação? A delegação está entregando os poderes para fazer essa atividade para um terceiro. E esse terceiro, ele continua na responsabilidade do órgão. Então, o órgão tem esse poder de responsabilizar, de fiscalizar. Ele tem que estar ali em cima, olhando o estatuto, sendo cumprido com clareza, de acordo com a lei, de acordo com o edital. Então, tem sim uma responsabilidade do órgão, porque, querendo ou não, a responsabilidade de fazer o concurso, originalmente, é dele. Ele simplesmente delegou, mas delegar não quer dizer delargar. Tem coisas que são totalmente distintas. Então, ela tem que estar ali, tem que estar em cima, tem que estar analisando. Ela só não vai fazer a parte operacional, mas toda a parte estratégica, o órgão está lá, funcionando certinho, entendendo tudo. Tudo que é relacionado à execução do contrato é de responsabilidade, sim, do órgão. Eu vou buscar uma outra pergunta. O senhor falou pelo nosso canal, pelas redes sociais, pelos contatos que eu tenho, por tudo que está rolando aí nos passidores das redes sociais sobre o concurso 7O. Caberia também, ao pedir para a Vunesp, informar o presidente da comissão de licitação que contratou a Vunesp, eu falo isso porque, geralmente, é um oficial, ele está no gabinete dele, atrás de uma mesa, no ar-condicionado. Essa é a regra. Se o coronel não estiver atrás de uma mesa, numa regra, isso é muito beleza, não tem problema nenhum. Mas, em regra, ele está em um ambiente muito confortável, fora do cenário do que tudo ocorreu. Cabe aos candidatos, e eu sei que os militares têm uma dificuldade imensa de passar o e-mail para o coronel, porque ali vai pensar que tem hierarquia e disciplina e não é isso. Mas caberia também a gente informar a polícia militar, o secretário de segurança pública, de tudo o que ocorreu para ter mais subsídio, ou também estou exagerando na minha fala? Com certeza. A gente tem que saber o quê? Que quanto mais pessoas a gente informar, melhor. Porque informando o oficial, informando o coronel, informando até mesmo o SSP, é muito importante que eles saibam o que está acontecendo, para eles terem ciência do que está vindo aí pela frente. Porque vai ter muita discussão, vai ter muita reclamação. E a gente sabe que o secretário tem interesse em botar policiais nas ruas, óbvio, mas a gente fica com esse receio de que o certame em si esteja todo prejudicado. Tem ali uma quebra de isonomia, uma violação ao princípio da legalidade. Então, informar as pessoas superiores, as pessoas responsáveis por esse tipo de certame, é muito importante. O pleito de vocês precisa ser ouvido por quem realmente importa, que é quem está ali tomando a decisão, quem está ali fazendo o controle dos atos da VUNESP, para que seja feita uma coisa mais cuidadosa. Tudo que a gente pede é um pouco mais de cuidado, um pouco de cumprimento, que é o mínimo. Se não fizer uma prova por fazer, aí não precisa. Então, tem que ter esse cuidado maior para cumprir as regras do jogo de acordo com o que está previsto no edital. Eu acho que é legal essa parte que ninguém está acusando ninguém. A gente está querendo transparência, é um canal para policiais. Então, por isso que a gente fala desses assuntos, porque existem muitos cursinhos preparatórios que têm oficiais por trás, eles se calam nesse momento, doutor Igor. Esses cursinhos, ah, sou seu amigo, sou oficial, tenho contato, se calam nesse momento. Às vezes de apoiar, se calam. Então, o canal fala por você, policial. Doutor Igor, caberia também a quem se sentiu prejudicado buscar outros órgãos de controle externo ou não é o caso? Com certeza cabe, assim, primeiro a ideia é tentar resolver no administrativo, aguardar uma resposta formal da VUNES, da própria Polícia Militar, dizendo por que isso foi feito, a razão, para a gente entender, até para a gente ter ciência e transparência. Às vezes teria um bom motivo para isso acontecer, a gente não sabe. O problema é que a gente está no escuro, está todo mundo no escuro, não sabe o que aconteceu, não sabe por que foi feito assim. Então, fica essa situação bem chata. E outra, tem vários órgãos de controle, todos os órgãos que podem fazer alguma coisa são a própria Secretaria de Segurança Pública, pode intervir para analisar essa questão a fundo, o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também tem competência para analisar esse tipo de coisa, porque afinal está sendo empenhado em dinheiro público para realizar esse certame, então o Tribunal de Contas tem competência de fiscalizar como está sendo utilizado esse dinheiro, se está sendo cumprido as regras, se não está tendo nenhum abuso, nenhuma violação própria de tal, muito comum que o Tribunal de Contas intervém em concursos, para resolver questões pontuais, assim como essa aqui. E por fim, caso não seja resolvido, cabe sim uma ação até mesmo no judiciário para colocar isso para o juiz, informando ele da quebra de zonomia, do desrespeito ao edital, da perda dessa legitimidade do certame, das dúvidas que fizeram surgir, da conduta imoral da banca, então tudo isso a gente pode fazer com esses órgãos, esses terceiros órgãos, esses poderes mais espalhados aí. Doutor Igor, quanto ao Ministério Público, na sua lei orgânica, compete ao Ministério Público ao controle externo de atividade de polícia, isso é uma atividade de polícia que caberia também ao Ministério Público analisar? Cabe com toda certeza, mas o Ministério Público não está ali para resolver, o Ministério Público está ali para investigar e passar o seu parecer para os órgãos competentes, o Ministério Público não vai dar uma determinação para suspender o setor nem nada do tipo, o Ministério Público está ali para investigar, e é muito importante a participação dele também, até porque o Ministério Público tem ferramentas para investigar de uma forma muito menor do que os candidatos, ele tem poder de polícia, ele pode ali intimar o Ministério Público, mostra aqui, quero ver o que aconteceu, explica, então ele tem esse poder de fazer esse controle de uma forma mais específica, muito melhor do que os candidatos podem fazer, então seria muito importante a participação do Ministério Público nessa etapa também. Nesse caso do Ministério Público, ele poderia fazer um ataque com a Polícia Pletária e com a Budesta determinando o novo concurso público ou não está nessa alçada? O ataque é, como a gente fala, um ajuste de conduta, né? Tempo de ajustamento de conduta. Isso, isso. É possível ou não? Cabível, 100% cabível. Se foi identificada uma irregularidade, se realmente fica provado ali que teve uma quebra de isonomia grave, que teve muita gente prejudicada, dá sim para fazer um ataque nesse sentido. É uma das competências do Ministério Público, é justamente isso, de regular ali, entender o que aconteceu e providenciar uma solução adequada, então está sim dentro das competências dele. Eu acredito que eu abordei toda a parte só para deixar no final, não conseguindo nada disso, no termo de ajuste de conduta, tribunal de contas, polícia militar, UNESC, não havendo uma resposta plausível, a outra solução e a principal derradeira que põe um ponto final é a medida judicial, caberia isso? Com certeza, medida judicial a gente sempre gosta de deixar por último, até porque a medida judicial tem aquele caráter litigioso, a gente sabe que quando tem um ajuizamento de uma ação, a chance de ter um acordo fora do processo é menor, já está judicializado, e acaba que fica um processo mais custoso tanto para os candidatos quanto para a própria administração. Litigar em juízo é uma coisa que custa dinheiro para todo mundo, então o interessante é a gente resolver primeiro na via administrativa para depois, se não resolver, ir para o judicial para ali sim ter uma voz imparcial analisando, porque aqui no administrativo quem vai analisar a irregularidade é quem cometeu, a polícia e a VUNESC vão ter que analisar se eles mesmos cometeram alguma irregularidade, então já fica com aquela imparcialidade prejudicada, aí quando vai para o juiz não, uma terceira pessoa fora da relação que não tem nada a ver com o candidato ou com a própria polícia que vai analisar se de fato teve alguma violação ou não nos princípios constitucionais que a gente sentou aqui. Muito bem, então pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer hoje o Esclésio do Dr. Igor. Dr. Igor, ele é advogado, ele atua exatamente nessa área, na área de concursos públicos, se você tiver alguma dúvida sobre o concurso CFO, quiser falar alguma coisa ou em outros concursos, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o WhatsApp dele, é só clicar e ele vai estar respondendo sem problema nenhum. É isso, Dr. Igor? Com certeza, Roger. Estou à disposição para tirar o vídeo do pessoal aí, qualquer questão relacionada a concursos públicos, estamos à disposição. Já estou há um tempo aqui na correria, então consegui ajudar muita gente, graças a Deus, e espero continuar assim. Que bom. Então pessoal, quem está me assistindo até aqui, quem está assistindo a nossa entrevista com o Dr. Igor até agora, não é inscrito no canal, deixe-se aí se inscreva no sininho, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo, que é um dos mais importantes que a gente fez para o concurso CFO. Até mais, Dr. Igor, obrigado. Valeu pessoal, tchau, tchau.